O Pavilhão da Agricultura Familiar da Expo Inter foi inaugurado oficialmente na quinta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A solenidade teve a presença do governador Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Kovat, do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Compareceram também representantes das entidades que organizam o pavilhão, entre eles, a presidente da Emater, Mara Salfeld, deputados federais e estaduais. Até o quinto dia da Expo Inter, foram comercializados mais de 5 milhões no pavilhão, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Muito feliz com os primeiros movimentos do Pavilhão da Agricultura Familiar. Esses primeiros números ainda não se encerraram, mas já mostram o acerto que foi fazer essa expointa e a alegria de um pavilhão da Agricultura Familiar com muita movimentação, produtores jovens, mulheres e uma movimentação econômica tão forte. E a Emater sempre presente. E a presença da Emater, naturalmente, que é o nosso principal braço para poder fazer chegar lá em cada uma das propriedades, das pequenas propriedades, um trabalho de apoio na extensão rural, que ajuda a ganhar produtividade e gerar mais riqueza no campo.